Beleza, Pablo Pedro, aqui de Recife, amigo do homem mais rico do Norte e Nordeste, João Vanderlei. Pois é, seu Chico, o João Vanderlei vendeu muito adesivo cabriocrático, que adiciona 10 cavalos de potência, quando a gente adiciona ele na moto, por adesivo, fechou a G310, e hoje, fui lá na concessionária, só para conhecer a moto, acabei comprando a moto. Pois é, seu Chico, comprei, estava entre ela e a Vest, como o meu uso é misto, também, viagem de até 150, 200 quilômetros, dia e final de semana, e durante a semana uso cidade, eu não moro longe do meu trabalho, moro a 20, 15 quilômetros do meu trabalho, e me apaixonei pela moto, a ciclística, o design da moto, me apaixonei, quando o veneno não falou nada, subi na moto, decidi comprar, foi isso. Graças ao seu João Vanderlei e seus adesivos cabriocráticos. Rapaz, João Vanderlei fazendo história aqui, né? Cara, vocês querem ver uma coisa impressionante aí? Tá vendo o BMW? A gente tá conseguindo vender as motos. Mesmo eu não concordando com o preço da linha 310, da BMW, a gente tá conseguindo divulgar e vender as motos. Sabe por quê? Porque a BMW, mesmo ela fazendo um preço fora da caixinha, mas ela tá dando benefícios que nenhuma outra montadora dá, que são os 3 anos de garantia com as 3 revisões grátis. Ainda continua essa promoção. Se vocês forem na House BMW, entrarem em contato com a House BMW, que manda, tá? Vai mandar a moto pra vocês. Se vocês estiverem em outro estado, a House manda, tá? Se vocês forem também de Maceió, a House tá em Maceió, tá em Salvador e em Fortaleza. Então, a House, lá na House, tem essa promoção de 3 revisões grátis e 3 anos de garantia pra linha 310. Então, a BMW, ela acaba dando benefício no pós-venda com o preço, mesmo com o preço fora da caixinha, mas a moto é superior a uma moto da mesma cilindrada, não bicilíndrica, monocilíndrica, tá? Mas eu sei que a gente acaba fazendo comparação com a VSX300, mas quando você coloca na ponta do lápis, que você vai ter, no mínimo, R$2.500 de desconto com as revisões grátis, as 3, por 3 anos, você vai ter aí guincho durante esses 3 anos. Se a moto der pane em qualquer lugar, seja na rodovia, seja na cidade, você liga pro sistema lá de suporte da BMW, a BMW vai lá e guincha a tua moto. Você não vai precisar acionar o seu seguro, porque isso acaba impactando aí quando você for renovar teu seguro. Então, a BMW, ela garante lhe dar um guincho, se houver pane na sua moto, nesses 3 anos de garantia. Qual outra montadora faz isso? Então, quando você bota na ponta do lápis, a Kawasaki não faz isso, a Honda não faz isso, a Yamaha não faz isso, e aí você tem vários benefícios que acabam compensando o fato da moto ter um valor fora da caixinha. E eu vejo muita gente comprando agora a linha 310, exatamente porque as outras marcas não tem pra pronta entrega, a BMW tem, e a moto é muito econômica pro meio urbano, então acaba tendo um propósito bom, um bom custo-benefício, mesmo, repito, ela tendo um valor fora da casinha. Então, tá aí, mais um que comprou a G310 GS. Então, é isso. Parabéns à BMW que está trabalhando com taxa boa, taxa de crédito está boa, abaixo da concorrência, oferecendo pós-venda diferenciado, com garantia, e essa promoção aí das 3 revisões grátis. Isso faz a diferença na hora da escolha. Vocês entenderam? Essa é a diferença. As premium, elas acabam entregando mais benefícios, mesmo cobrando um valor de aquisição caro que você consegue diluir no decorrer do tempo com esses benefícios todos, se você tivesse comprado uma moto aí de uma binária, por exemplo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.